Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui no World of Warcraft e vamos fazer mais um podcast, eu juntamente com o Temujin, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. Eu queria antes de chamar o Temujin, fazer um disclaimer rápido. Eu entendo que muitas pessoas estão chateadas, magoadas com tudo que está acontecendo, com esse aumento da mensalidade, mas o canal do Koja não é pinico para você vir aqui e destilar a sua raiva, o seu ódio pela empresa, a sua frustração. Eu compreendo isso, que o mundo está exacerbado, as pessoas estão chateadas, mas o World of Warcraft ainda representa um grande ganho no meu orçamento. Então eu não posso ainda me dar o luxo de parar ou de fazer qualquer outro conteúdo quanto a isso. está havendo alguns estudos, estou conversando com algumas pessoas de trazer alguns outros conteúdos, mas eu gostaria que você também compreendesse, não só o meu lado, mas o lado de tantas outras pessoas que têm o World of Warcraft como parte da renda da sua casa. Tirando esse disclaimer, tudo bem, seu Temujin. Tudo certo. Tudo maluco contigo. Mas é uma diferença, não, a voz que, pelo amor de Deus... Não, mano, a voz é a mesma, não faz diferença, não. Não, é verdade, não faz diferença. Tudo bem, seu Temujin, como é que o senhor está? Como é que passou a semana? Passou bem a semana? Não? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tudo numa boa, graças a Deus. Ótimo. O pessoal essa semana inteira me encheu o saco. Ah, quero saber se o Temujin está putaço com o aumento da mensalidade. Isso é o que eu falei. Gente, espera até segunda-feira. Fiz meu papel, né? De conseguir segurar as pessoas. Que segunda a gente fala sobre o aumento da mensalidade. Na verdade a gente grava de domingo, né? O pessoal já sabe. Mas a gente fala sobre o aumento da mensalidade. Então, com a palavra, o senhor Temujin, ele vai dar os pontos positivos, negativos, a visão dele, visão comercial. Não tem positivo da onde? Não tem positivo. Aumentar o preço que eu pagar não tem ponto positivo nunca. Isso é fato. Mas eu não estou puto, porque, enfim, continua sendo, na minha opinião, se você levar em consideração aí outros planos de entretenimento e tudo mais, que você pode pagar. Ou mesmo no preço atual, continua sendo um dos que sai mais barato no fim das contas. Não estou dizendo que você não pode ficar bravo. Não estou dizendo que é algo excelente. Não estou falando nada disso, tá? Não é o que eu estou falando. O que eu estou falando é Eu ainda não estou puto, eu não fico putasso com essas coisas. Desculpa se eu não estou relacionando com o seu sentimento de forma direta. Atendendo as suas expectativas, né? Mas eu não fico puto com esse tipo de coisa. É frustrante, porque eles fizeram um aumento, se não me engano, há seis meses atrás, não foi? Cinco meses atrás. É. Cinco meses atrás. Trinta e poucos, né? Que é o que estava. E agora aumentaram de novo. É frustrante e tal. Não vou falar que eu estou feliz, lógico que não, mas eu não fico puto com isso, não. Eu estou mais puto com os comeback moves que eles fizeram com relação à compra de mensalidades avulsas. Isso aí, eu fiquei um pouco chateado. Isso aí, realmente, eu achei que foi um... Como é que se diz? Um marketing agressivo? Não, não é marketing, isso não é marketing. Isso é, tipo, marketing é quando você faz uma propaganda, marketing agressivo e antiético, né? Eu diria é quando você faz uma divulgação, uma propaganda, uma divulgação de marca, esse tipo de coisa, que você, tipo, dá a entender que é uma coisa e acaba que é outra. Um exemplo excelente disso são todos os games, tipo, gacha de loot box. Todos os propagandinhas, você vê o cara entrando lá, aí ele aperta um botão, ele está level cinco milhões e, tipo, dando um one shot em tudo que é bicho e tudo mais, tal, 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 tal. Isso é um marketing agressivo, antiético e mentiroso, até, eu diria. Não sei nem como é que essas empresas continuam podendo atuar e vender o produto delas, na maioria dos casos, mas não são todos, deixo claro, não são todos os games desse tipo que fazem isso, mas se você ver um vídeo no YouTube, você, com certeza, já viu alguns que se comportam assim. É, isso aí é uma estratégia, tipo, financeira mesmo, eu diria, tipo, de... A ideia até pode ter vindo do marketing, mas o... Porque as pessoas, quando eles assinam uma coisa, né, a tendência é que você esqueça que aquilo existe. Você está assinado, então você não se preocupa com aquele pagamento, né? Você sabe, eu pago isso aqui e tal, mas, tipo, dali é... Dali é um, dois, primeiro mês você vê, o segundo mês você vê, no terceiro mês você já nem sabe mais o que é aquilo que está batendo. É só perguntar quantas vezes você não assinou o Netflix e esqueceu de cancelar e não queria mais assinar, não queria mais assistir. Exatamente. Assinaturas, em geral, é muito fácil de você perder, principalmente, o prazo de cancelamento. Se você quer assinar alguma coisa e você não... E você não lembra o dia, né, da assinatura... Não, em alguns casos, se você for extremamente zeloso, né, você até faz a questão, aquela parada que o pessoal está comentando de fazer. Entra, assina seis meses, espera debitar no cartão e cancela a assinatura no dia seguinte. Sim. Fica de olho, né, para cancelar no dia seguinte. Vai funcionar, você vai comprar seis meses a bolso, né, quando chegar o final da assinatura, não vai bater de novo, você vai ter que renovar manualmente. Mas é um pé no saco, né, é um... Não tem a comodidade. O que é necessário que a Blizzard está forçando você a fazer. Essa, para mim, é um... Isso é literalmente uma estratégia suja para tentar fazer o pessoal entrar na assinatura e esquecer de cancelar a coisa no tempo certo e acabar tendo que pagar um mês a mais e a pessoa lucra lá. Exato. E outra coisa também é o negócio dos dois meses, você não poder comprar um mês só a bolso. Isso eu achei ridículo, isso aí realmente... Essa é, porra... A cereja do bolo para deixar para o taço. Eles podiam ter tirado a assinatura de seis e a de três meses e deixado de um e de dois, mas você não ter um mês a bolso como opção de compra na loja, isso eu acho absurdo, isso eu acho ridículo, sinceramente. Porque, pô, chega aí, digamos, sei lá, o Akana, que é um amigo nosso, que jogou o gol com a gente há um tempão atrás e não joga mais. Aliás, faz tempo que eu não falo com o Akana, saudade dele. Digamos que ele resolveu... Ele quer voltar para conhecer o WoW, exatamente. Quero testar o WoW de novo, quero ver como é que está. Aí ele vai e quer pagar a assinatura. Ele vê que a primeira assinatura que ele tem que pagar é 84 contos para dois meses. Ele não pode simplesmente pegar e comprar um mês isolado para entrar no joguinho e ver como é que está. Eu acho isso absurdo. Sinceramente, esse eu acho, porra, realmente... Como é que chama? De cair o cu da bunda. Esse aí é... De cair o bico da teta. É, bem isso mesmo. Cai tudo essa porra aí. Essa eu não gostei. O preço da mensalidade... Desculpa se eu não estou falando o que vocês esperam que eu fale, mas, realmente, não me afeta. Não é algo que eu acho que... Não é algo que vai me fazer parar de jogar o WoW. Eu entendo que, para muita gente, é um preço salgadíssimo. Enquanto eu estava com uma situação de dinheiro, que eu estava desempregado e tal, era realmente... Seria algo frustrante, mas, nessa época, eu conseguia. Como eu estava desempregado, eu tinha tempo. Então, eu farmava gold. Eu pagava com gold sem problemas. Eu comprava lá o token, que ainda é uma possibilidade. Mas, para quem está... Para quem está na minha situação agora, continua sendo um meio de entretenimento dos mais baratos que eu posso ter. Porque, se você sai para ir... Vou usar o mesmo exemplo que eu sempre fui. Não é nem barzinho. Você vai no cinema... Sozinho. Não precisa nem de mais ninguém, não. Você vai no cinema, compra uma pipoca, um refrigerante, você gasta mais de 42 reais. Então, o custo da assinatura, sinceramente, para mim, não é algo que eu acho que esteja absurdamente caro e tudo mais, para quem está na minha situação específica. Mas eu entendo que tem gente que tem mais dificuldade e tal e que realmente fica complicado. Não estou querendo diminuir a dor de ninguém, mas eu não estou putácio, porque eu ainda entendo que é um... Se você vai gastar dinheiro com entretenimento, se é uma despesa que você quer ter, o UOL nesse preço ainda é uma opção barata comparado ao que a gente tem no Brasil à disposição para... para... enfim, para gastar. É isso. É óbvio que a maioria do pessoal vai fazer a comparação com jogos free-to-play, mas... Seguindo a linha de raciocínio que o Temujin está apresentando, fazer comparação com jogos free-to-play não faz sentido, entendeu? Se você quiser, por exemplo, fazer uma comparação entre jogos e não MMO e você quiser falar Ah, então, para mim, eu acho que compensa mais o Game Pass que eu pago R$29,00, que é o preço dele, beleza. Aí faz sentido e precisa ver o quanto você quer. Agora, se é uma pessoa que curte MMO, curte jogos nesse sentido, aí fica um pouco mais complicado. As pessoas podem virar e falar assim Ah, tem o Elder Scrolls Online, que é buy-to-play. Você compra uma vez e não precisa assinar Exo Plus. É uma opção, mas se você gosta da gameplay do Elder Scrolls Online, se você gosta do game action, se você gosta da lore, beleza. Outras pessoas podem vir aqui e falar assim Ah, eu quero o Guild Wars. Guild Wars eu não conheço a fundo para falar, então eu só estou mencionando. E tem outras pessoas que vão falar do Final Fantasy, que é a bolachinha da vez por causa disso que está acontecendo com o World of Warcraft. A mensalidade é R$28, tem isso e tem aquilo. Então, entendam. Uma coisa que eu acho que é importantíssimo falar é gosto. O Temujin se identifica com o World of Warcraft, ele gosta do World of Warcraft, ele sempre fala do jogo, ele fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, ele sempre tem alguma coisa legal a adicionar. e para ele, neste momento, continua sendo a melhor opção. Se para você não é, existem outras opções no mercado, exatamente, existem outras opções no mercado, você vai ter que procurar e estar aberto a essas opções, não somente ficar procurando um outro World of Warcraft nesses jogos. É, isso é verdade. Se você quer jogar o WoW, é o WoW, é o preço que é, infelizmente. É a realidade da coisa. Ezra é um jogo legal, eu joguei Ezra um pouquinho, eu tenho... Acho que eu comprei... Qual foi o que eu comprei? Coja, na época? O Elder Scrolls Online, quando você compra, ele vem ao básico, mas Morrowind. Ele vem... Ele vem uma DLC junto, é Morrowind. É, eu tenho ele, eu joguei um pouquinho, brinquei e tal, é um joguinho bacana, mas a gameplay não me pegou, então não rolou. Eu joguei o Final Fantasy, eu não gostei, achei extremamente lento para upar, vocês sabem que eu odeio upar. É o principal motivo pelo qual um MMA novo não é... Atrativo para você. Porque tem que começar tudo do zero para chegar ao... Tipo, não dá. Eu fiquei... Eu joguei, eu acho que o Final Fantasy XIV mais de 10 horas, eu acho, alguma coisa assim. Isso é do ponto de vista que alguém não tem a menor ideia de como o jogo funciona, eu não sei se tem como ir mais rápido ou não. Eu estava tipo, level 15 ainda. Eu falei, ah não, esquece, fecha isso aqui, e fui embora, fui fazer outra coisa. É... Se você gostou, mano, show de bola. Estou feliz por você. Realmente estou. Não estou... Assim... Eu não estou defendendo o WoW aqui. Eu estou falando porque a minha opção ainda é o WoW. Eu gosto de MMO, eu tenho muitos amigos jogando WoW, não só amigos brasileiros, mas amigos com quem eu jogo há mais de 10 anos quase, das minhas guildas, das guildas que eu faço parte, que são as guildas do... Coisa, eu sou officer de uma guilda, eu... Enfim, eu gosto muito do jogo e principalmente dos amigos. Eu acho que... Já falei aqui algumas vezes. Ah, pra mim, o WoW é feito das pessoas com quem você está jogando o jogo. Pra mim, pagar 42 reais pra poder jogar e ter a diversão que eu tenho com os amigos que eu tenho online, né, o pessoal, pra mim, tá barato demais. Tá barato demais. Se eu fosse reunir com os cinco... Digamos que eu jogo regularmente com sete, oito. Que é o que eu jogo todo dia, que eu sento... Eu chego do trabalho aqui meia-noite, sento no computador aqui, ligo ele e jogo com esse pessoal. Eu sento com ele, jogo meia hora, 40 minutos, a gente faz uma, duas, a gente dá risada, sei o que. Se a gente fizesse isso no um bar, a nossa conta ia vir, tipo, 200, 300 contos de bebida, de tudo mais, total. Não sei se tá tão caro assim. Deve estar, não duvido que esteja. Mas eu faço isso no WoW. É a minha diversão, entendeu? A turma da Biscoitinho que faz tempo que eu não consigo jogar com eles e é uma pena porque eu adorava jogar com eles. Acho o pessoal super divertido de jogar e de raidar com eles. Eu dava muita risada. Infelizmente, os nossos horários não tão batendo, né? Os únicos dias que ela raida é o dia que eu raido e os outros dias eu tô no trabalho, então não tem como eu ir. Mas saudade de jogar com eles também. Então, assim, é... Enfim, é uma coisa que, pô, pra mim, vale. Entende? Sim. Eu acho que é... Eu acho que é válido essa opinião e posição porque a gente tá num momento muito delicado onde as pessoas, é que nem eu falei aqui no começo do podcast, as pessoas, elas estão vindo com um sentimento de tristeza. E eu já comentei várias vezes isso, né? O amor e o ódio, eles estão muito próximos. Então, o pessoal tá com muita raiva do que aconteceu porque... É... E eu gosto de relacionar a relacionamentos porque eu acho que é perfeita essa correlação. É como se você tivesse uma namorada ou um namorado que acordou e falou assim, eu não quero mais. E pra você tava tudo bem. É isso que aconteceu. Então, o seu relacionamento foi cortado, seja por dinheiro, seja pela frustração, como a empresa tá trabalhando, não importa. E aí, isso como gera uma frustração? Então, a frustração, quando ela não é bem trabalhada, ela se torna raiva. E acabou. E pra mim, isso é muito claro. Você pode que tá... Você que tá escutando pode não concordar, mas pra mim é muito claro porque você tá vivenciando isso e pra você tá ok. Mas eu que não estou vivenciando esse sentimento e estou recebendo as mensagens no YouTube, você percebe que as pessoas estão com... frustradas e com raiva mesmo no coração. Não seja o ex-maluco que fica chegando pro atual da pessoa falando besteira da pessoa que você teve no passado. É muito desagradável essa pessoa. Você pode não gostar, eu não tenho problema nenhum com você não gostar do jogo, mas você ser desagradável com outras pessoas e causar problema pra outras pessoas porque você não tá feliz com uma situação é uma coisa horrível. Sinceramente, não é legal. É, é exatamente isso. E eu acho que tem, se a gente for falar talvez de problemas, acho que tem um problema muito maior que até foi... Você me mandou ontem no WhatsApp pra ver um vídeo do Bellor falando sobre o possível vinda do PET 9.1, não é isso? Oi? Oi, tudo bem? Prazer. Almeida é massagista. Não, cara, minha mãe veio falar comigo aqui. Tô te enchendo o saco, velho. Fica à vontade. Não, fica à vontade, não tem problema. A dona Temugim tá precisando de alguma coisa? A gente para, você vai lá ajudá-la. Não, deu um treino lá na TV. Eu não tenho nem o que eu fazer pra arrumar. A nossa TV é por IP e o aparelhinho tá dando problema, eu acho. E aí, eu não sei como fazer pra arrumar. Não é algo que eu posso resolver agora. Não tem problema. Então, o que eu tava falando na hora que você foi aí interrompido, que eu acho que se a gente for falar de problemas, talvez tenha um problema muito maior, que foi o que você me mandou ontem no WhatsApp, de um vídeo do Bellar falando que possivelmente o 9.1 venha pra agosto. Ah, sim. Eu acho que isso é muito mais nesse atual momento do WoW. Aumento de assinatura, aumento de não sei o que. E mais o PET tá vindo do jeito que, né, eu não entendo muito bem inglês, eu vi lá. Se eu tiver errado, o Temujin me corrija. Mas pelo que eu entendi, talvez venha pra agosto e a equipe tá tendo problemas com o PET, não é isso? Alguma coisa nesse sentido? Não, não é exatamente problemas com o PET. O que acontece? O Taweli, que é um streamer famoso de WoW, ele é muito amigo dos funcionários da Blizzard. Tá ligado? O cara é parceirão de infância, cresceu com os caras e tal. O Taweli é desse type, desse tipo, com alguns dos devs da Blizzard. Ele conhece muita gente lá dentro, tipo de churrasco da família, sabe? Ah, tem reunião da firma, chama o Taweli pra vir aqui junto e tal, fazer um... Nasceu o filho de fulano, vem aqui junto. É, exatamente, vem no batizado do filho do presidente da firma, esse tipo de coisa. Ele conhece muita gente lá dentro, ele é muito amigo de muita gente lá dentro. E o que aconteceu? Durante o stream dele essa semana, no dia anterior, ou no mesmo dia que o Bellar lançou esse vídeo dele, ele tava comentando com relação ao PET 9.1 e o que esperar e tudo mais. E ele falou, cara, o pessoal que eu conheço lá dentro da empresa, tava comentando que eles estão muito preocupados com o PET 9.1, que a situação não tá boa, eles estão atrasados. O PET tá muito atrasado. O motivo dele não tá no PTR é justamente esse. Não tá pronto pra estar no PTR, tá longe de estar pronto pra estar no PTR. Então, os funcionários otimistas internos esperam ele pro final de julho, início de agosto. Os otimistas. Então, é aquilo que a gente já tinha falado lá atrás, né? A gente comentou que o 9.1 ainda não ter batido no PTR era preocupante e, de fato, pelo que o Tau tava relatando no vídeo dele. Eu não vi o vídeo original. Eu tô falando em cima do que o Belller reportou no vídeo dele. Eu não tava assistindo a live do Tau ali na hora. Aliás, não sou muito de assistir live porque eu já sabe. e eu vi o vídeo e aí, nesse vídeo, o Belller comenta isso, que os funcionários da Blizzard, os desenvolvedores mesmo do PTR, o pessoal que é responsável pelo desenvolvimento e pelo que tá vindo aí e tal, 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 tá muito preocupado com a janela de tempo que eles vão ter porque se saem em agosto são 230 dias do mesmo PTR. Isso comparado com os 70 e poucos dias que a gente tava tendo em Legion entre um patch e outro, é brutal a diferença. É, mais que o dobro. É, o triplo, mais que o triplo. Sim. O Belller fez, no vídeo ele faz uma comparação de timeline, né? Sim. Shadowlands tá atrás de BFA e de Legion com relação a lançamento de patches e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveria acontecer, né? A essa altura do patch, eu imagino que a maioria das pessoas fez o que queria fazer. É, é, com raras exceções. As minhas guildas de uma forma geral, a gente vai raidar toda sexta e sábado porque a gente vai raidar toda sexta e sábado. A gente gosta, a gente raida mais pra dar risada e pra estar junto. Enfim, o pessoal toma uns drinks, troca ideia enquanto a gente tá raidando, então é bem tranquila a raid, não é uma raid muito nervosa, entendeu? Realmente é um bar. É. É aquela conversa de bar que você tava falando. Sexta e sábado à noite, eles tomam, eu não bebo porque eu não sou de beber, principalmente quando eu tô em casa, mas o pessoal da guild, tem uma galera lá que toma, eles estão comparando os drinks, vendo quem tá bebendo o que, enfim. E aí eles, a gente raida assim, dando risada, conversando, trocando ideia e tal. Então a gente, pra gente é a nossa reuniãozinha semanal, igual tipo a pelada de quarta-feira que as pessoas têm às vezes. É a pelada de vocês. Sexta e sábado, é. É o nosso ô de sexta e sábado. Então, pra gente isso não vai mudar, mas pra muita gente que, ah, eu só queria pegar a OTC e talvez, sei lá, KSM, né, que é o Stone Master. Pra quem tava correndo atrás disso pra valer, já pegou, né, já tem. Então continuar pagando a mensalidade pra essa pessoa específica, meio que não faz mais tanto sentido assim, eu diria. É. Então os números de Shadowlands que já vem caindo, eu acho que vão cair muito mais. Porque essa mesmice do patch 9.0.5 que o conteúdo já acabou há o quê? Tem um mês, né, que a gente tá no Renome 40, que hoje acabou a quest. Um mês, eu não sei, mas duas semanas, essa é a terceira semana que o patch tá no ar. Mano, é quase um mês. Quase um mês que a gente pegou o Renome 40, ou seja, acabou a história, não vai acontecer nada daqui até o próximo patch, quando quer que isso venha, né. Então, tem duas coisas que podem acontecer. Os números vão começar a cair, isso é um fato. A gente já caiu, já teve uma queda brusca, que é o natural que acontece com toda a expansão, quem é alarmista a respeito disso, desculpa, não teve nada de mais. A queda de 40 e tantos por cento é absolutamente normal, se você for pegar as últimas, acho que 5 ou 6 expansões do WoW, não, 5 ou 6 é muito. Depois do Leech King, depois do Cataclismo, eu diria, todas elas tiveram isso, tem um pico de assinatura no lançamento, né, tem um monte de gente de volta, e aí começa a cair. O Cataclismo não é porque o Cataclismo vem do Leech King, que no final do Leech King foi o ápice de assinaturas totais da Bios, né, tinha 12 milhões de pessoas jogando o seu nome de gato. Depois disso, o Cataclismo em diante, esse número caiu constantemente, né, Cataclismo em Pandaria, tem um pico na assinatura do Pandaria, mas o público começou a perder o interesse do ONU naquela época, né, então, cai e tem picos toda vez que uma expansão lança. e sempre tem o pico e depois cai um monte porque é a galera que voltou, deu uma olhada, viu o que que era, viu o que que não era, viu o que não era mais. Gostou, não gostou. E aí, muita gente vai embora, muita gente fica, gente que voltou fica, gente que já tava vai embora, enfim, lançamento de uma expansão é sempre volátil, então, acontece constantemente. E aí, você tem, só que eu acredito que por conta dessa demora em lançar qualquer conteúdo novo, qualquer um que seja, vai gerar danos muito maiores do que o o simples os já grandes 40% que já são esperados, né, eu acredito que dentro desses próximos aí três meses, quatro meses, talvez, de expansão, a galera vai começar a cancelar a assinatura porque não tem mais o que fazer, tá ligado? Tipo, até lá, se você ficar parando sem jogar até agosto, você vai ter pego todos os battle pets, três de cada um, você vai ter feito todos os covrents com todos os personagens que você queria, você vai ter feito a raid, você vai ter zerado o OU, entre aspas. É, exatamente, você vai pegar tudo que você podia pegar de Shadowlands, se você tá jogando sem parar, né, digamos que você loga todo dia, joga três, quatro horas por dia, né, de noite, talvez menos, não sei, até agosto, mano, você pegou tudo que tinha que fazer porque tem bastante coisa pra um lançamento de expansão, né, não vou dizer que não tinha o conteúdo de Shadowlands, eu achava bem vasto, só que ele era bem vasto pra janela normal de tempo que a gente espera de um pet, que é aí três meses pra sair um pet do meio e seis meses pra sair o próximo raid, que aí é uma revolução maior, né, vai ser tipo quase um ano, mano, eu diria, o negócio, o WoW saiu final de novembro ou final de dezembro? Hoje eu não lembro agora. Acho final de novembro pra dezembro, mas é por aí. Que a raid foi no Natal, né, a raid foi no Natal, isso, tá, é final de novembro então que saiu, vai ser, cara, você sai só em agosto, cara, é quase um ano dentro da mesma... São quatro meses pra completar, quatro, três meses. Pois é, é o problema que a gente teve no final das expansões que ninguém aguentava mais. Legion. O final de Pandaria, Seed for Grimmar, que era uma raid excelente, hoje é vista como uma raid horrível, mas porque o povo ficou farmando aquele troço durante um ano, né, o final de Legion, também a última raid, é, não é tão mal vista assim, mas também durou um tempão, o final do Odd, o pessoal odiava o final Hellfire e Cidadel, apesar de ser uma raid muito legal, porque ficou quase um ano lá dentro do Armando, e a gente tá tendo essa mesma coisa no primeiro patch da expansão. O que isso diz do futuro do WoW? Se a galera tá tão cedo assim, no patch 9.1 ainda, o patch 9.2 ainda não saiu nem da fase conceitual, não tem desenvolvimento ainda no patch 9.2. O patch 9.1 tá tão pouco desenvolvido, né, a ponto de... A gente comentou logo depois da BlizzConline, né? Sim. Eles não mostraram nada consistente, não tinha nada consistente. Você disse, você foi muito categórico quando você falou que você tinha muito medo, porque em toda BlizzConline eles mostram alguma coisa, né, e todo mundo, todo mundo, inclusive, eu falei, é óbvio que a gente tem que ter uma contrapartida aqui, porque senão fica só, ah, não, Temujin, você tem razão, ah, não, Temujin, não que isso não seja verdade, óbvio, mas, todo mundo achou não, cara, sei lá, eles não quiseram mostrar dessa vez, mas, é estranho, eles não terem mostrado nenhum, nenhuma arte conceitual, nenhum rabisco, né, eles mostraram... Muito pouca coisa, se eu não ganho, teve uma criatura ou duas, Exatamente, e a área nova lá... Uma mãozinha, uma mãozinha, a área, a área eles nem mostraram a área. É não, eles mostraram só o... A imagem de capa da área, seria disso. Exatamente, tipo, não teve nada, não teve nada, não teve absolutamente nada, a Dungeon Nova, não teve nenhuma, tipo, quando eles anunciam uma Dungeon Nova, se você, para, volta lá pra Mechagon, volta pra Karazhan, tinha um videozinho correndo pela Dungeon, mostrando as coisas, quando eles anunciavam a Dungeon Nova, lembra? Sim. Mostravam, tipo, as coisas malucas que estavam acontecendo lá dentro e tal, tinha algumas imagens dos bosses, assim e tal, eles montam uma cinematicazinha de dentro da Dungeon, mostrando como é e o que você vai esperar daquilo ali. Não teve nada disso esse ano ainda, né, sobre o PET 9.1, nem parecido com isso, então é, a situação é preocupante, é preocupante mesmo. Pra quem tá em servidor pequeno, cara, vai ser sofrido, vai ter muita gente cancelando. Eu acho que o Sargueras, que é um servidor enorme, vai ter muita gente, deve cair a população pra média, eu diria, até chegar o próximo PET. E aí, a grande pergunta é, quando sair o próximo PET, lá em agosto, digamos, se sair só em agosto, vamos torcer pra que não, mas se sair só em agosto, quando o PET sair, esse pessoal que cancelou, vai voltar? Vai voltar? Essa é a pergunta. E as guildas que até lá estão paradas, sem conseguir, porque perderam muita gente, elas vão conseguir se restabelecer? A turma vai voltar pra jogar junto? Né? ou o pessoal que resolveu ficar enquanto esse período, né? De branco vai achar uma casa nova onde ele vai se adaptar e ele não vai querer voltar pra antiga. E aí, a guilda que tava lá, onde ele jogava, morreu. Porra, isso também pode acontecer, né? Guildas morrerem. Guildas vão morrer. Porque sempre que começa a cair muita assinatura, a tendência é que guildas comecem a cair por terra. É um dos reflexos quase que imediatos. Tipo, digamos que você tem uma guilda que tem 25 pessoas. Vocês raidam heróica e depois vocês começam a fazer mítico. Vocês tem 25 players no total. E aí, tal, chegaram no final do tier lá, mataram o Denatris no heróico, começaram a matar alguns bosses no mítico e aí sai essa notícia. E aí, três ou quatro players quando vem a notícia meio que desanimam, falaram, não, eu vou cancelar aqui minha assinatura e tal. Já fudeu o core. Quando voltar, eu coiso. Você ainda consegue raidar mítico, mas dos 25 que você tinha, você agora tem 21, 22. Aí passa mais um mês daquela minha smisse, né? Isso pra quem tá tentando matar boss mítico casualmente, tá, gente? É tipo uma guilda que, ah, terminamos o heróico, vamos fazer mítico pra ver no que que dá. É mais ou menos como a minha guilda do final de semana funciona. E aí, mais três, quatro pessoas resolvem cancelar nesse mês seguinte porque não tem nada novo pra fazer fora da raid. Já não dá mais pra raidar. Você vai ficar farmando heróico daqui até o 9.1, aí no mês seguinte, você só tá fazendo heróico, você não consegue armar a gente pra computar o grupo pra fazer mítico, mas seis, sete pessoas param jogar porque não aguentam mais fazer aquela raid no heróico. aí você já tá pra baixo de tipo 12, 13, né? Aí passa mais um mês e morreu a guilda porque tipo mais dois, três param, aí você tá com nove, aí você, pô, e agora? O que a gente faz? Sabe? E dependendo das posições dessas pessoas cancelam também, tipo se um tanque cancela, por exemplo. Nossa, é muito pior. Tipo, um tanque cancelar a tua guilda quase morre se você não tem alguém pra substituir de imediato, né? Se os dois tanques saírem, Deus nos acuda, né? A guilda raid, pô, até se estabelecer e conseguir fazer tudo funcionar de novo, demora. Mas enfim, essas coisas é que preocupam de verdade, na minha opinião. Porque mais uma vez eu vou falar, o WoW não é o jogo pra mim e pra maioria das guildas que eu conheço que funcionam. As guildas, o WoW é sobre as pessoas com quem você joga. as experiências que você lembra do passado, do WoW, a maior motivo, eu acredito, pra grande maioria das pessoas, não tô falando de quem tá no World First, não, tá? Pra quem tá no World First é uma experiência muito diferente. Mas pra galera que joga no nível mais casual, né? Que é mais, ah, vamos lá, a gente consegue, tal, tal, tal. É muito mais das pessoas com quem você tá passando oito ou nove horas por semana, dez horas por semana, depende de quanto você saiu da Raida, né? E se você tá se divertindo com essas pessoas e quanto mais você se diverte dentro da guilda, melhor a sua lembrança vai ser dessa época do que o conteúdo em si. O conteúdo em si, sinceramente, é. Nialota, por exemplo, eu não gosto de Nialota. Eu achei Nialota uma raid fraca pra ruim, com exceção de uma ou duas lutas. Mas eu me lembro muito bem de Nialota e eu gosto, tive momentos excelentes lá dentro. Porque a minha guilda e as guildas que eu tava raidando na época, eu gostava muito. Eu lembro até hoje, até da guilda que eu não era parte, mas que eu ia de vez em quando, que era a Cala Ficotulo, da Biscoitini, até de progressão com eles que eu tava indo pra, enfim, pra jogar junto, pra ajudar, pra ver o que dava certo, o que não dava. Até essas lutas com eles que a gente dava risada por causa de uma besteira que alguém fez ou de alguma coisa que alguém falou, você lembra. Então, você perder as pessoas no UOL é a pior coisa de uma expansão que vem, que demora pra sair assim. Ainda mais no caso do Brasil com o aumento da assinatura que definitivamente vai afetar isso. Eu não acredito que o pessoal que tá ralando pra pagar aí a mensalidade do UOL, eu acredito que existe e eu não tô mais uma vez, não quero diminuir o problema dessas pessoas, ficar pagando 42 reais por mês pra não ter nada de novo, eu acho complicado de justificar, entendeu? A não ser que, por exemplo, você tá, aí não sei que você teve uma situação tipo a minha, né? São amigos de longa data ou é um time de arena que você faz que, pô, aí arena é conteúdo novo todo dia, né? Porque não tem uma luta de arena que seja igual a outra, nunca. Isso não acontece, né? Quem joga PVP sabe disso, vai confirmar aí no comentário se tiver alguém aí que faz PVP. Eu joguei, eu jogo pouco PVP, eu faço arena assim uma vez a cada seis meses porque os amigos resolveram pra dar risada, mas nunca aconteceu, mesmo quando a minha composição é a mesma e a do outro lado é a mesma, a luta nunca é igual. Então o conteúdo da arena tá sempre fresco, na minha opinião. Mas aí depende, se o cara tem um grupo realmente bom que ele joga em arena, talvez ele já tenha conseguido a posição que ele queria. É, tem isso, mas... Aí o cara sai. É, eu não sei se... Aí é aquela coisa, são as pessoas. Se você chegou na posição que você queria, mas você ainda gosta de jogar com os amigos, a arena do outro tem aquelas coisas que você pode largar o personagem e ele fica naquele ranking, né? Mas a galera que gosta de PVP monta outros grupos com outros personagens. Eu tenho um amigo que só faz PVP, ele tá na minha guilda dos Zagueras porque ele queria uma guilda pra estar dentro e aí às vezes ele vem na raid pra... Enfim, só pra vir. É, mas ele só faz PVP, o foco dele no jogo é esse. Ele tem um time de arena dele. Tinha amigos de outros servidores, inclusive. E ele tem, acho que, seis, sete personagens. Ele já pegou Gladiator com um. É... E agora ele tá trabalhando nos outros, sabe? É... Com esse mesmo time. Então, tipo, ah, um era o healer e os outros dois eram DPS. Aí agora, aquele que era o healer virou um DPS e o outro tá testando, sei lá, Paladino Protection pra ver se tá bom, sabe? Eles fazem umas experiências malucas com outros personagens depois. Eles começam a tentar fazer outras coisas divertidas depois que eles alcançaram o objetivo principal deles que é pegar o Gladiator no main, né? Depois, nos altos, eles vão pra dar risada, ver o que eles conseguem fazer, até que nível eles chegam lá do rating de arena. Eu não sei como é que funciona aquele direito. pra eles é divertido, então ele não para de jogar nunca. Acho que ele é uma das pessoas, pelo que ele fala, né? Eu não conheço ele desde sempre, mas ele é uma das pessoas que, desde que a arena entrou no jogo, ele nunca cancelou a assinatura dele. Ele só faz arena. Ele ficou sem pegar, eu não lembro agora o que era, acho que era o NEC dele de VFA, acho que era o NEC e VFA foi, acho que foi. Ele não deu unlock no NEC porque ele não farmava reputação, pra você ter ideia. Pra, pra, com o, tinha uma reputação, não tinha? Que você tinha que ir farmando pra poder dar. Não sei, mas eu não duvido que tenha. Era alguma coisa assim, teve alguma coisa assim no início da expansão que você tinha que chegar numa reputação tal. Não era pra pegar alguma essência de PVP? Não, 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 não. Essência de PVP ele pegava, as coisas que ele precisava pegar pra PVP ele pegava, mas o, 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 ele, ele insistia que ele não precisava fazer nada de PVE na época. Então ele não fazia PVE, ele não fazia World Quest, ele não fazia Ilha, ele não fazia nada disso. Ele só fazia Arena e ele, enfim, teimou com essa parada e eu lembro que tinha alguma coisa fundamental, eu não lembro o que que era, mas eu acho que era alguma coisa do NEC que ele não pegou e eu falava, cara, mas é super fácil, você vai entrar aqui, você vai fazer isso, você vai completar, saca? É, é, 10 minutos do seu tempo. Ele falou, não, não faço. E aí o NEC dele era uma bosta até o final da espontânea. É, mas ele fazia Arena dele lá, se ele era bom ou não na época, eu não sei, mas ele fazia e, enfim, até onde eu sei, ele se dava muito bem. é, mas o, é isso, sabe, tem pessoas e pessoas e como você joga o jogo vai afetar muito o que você vai, como você vai lidar com a situação que tá vindo aí, que não vai ser fácil, né? E vamos ver se a Blizzard dá um jeito de fazer alguma coisa também, né? Se a perspectiva do 9.1 realmente for, como é que chama? For pra agosto, talvez eles lancem alguma coisa, tipo, reciclam alguma coisinha e tal. Algum conteúdo. É, algum conteúdo pra, sei lá, mano, ah, vamos relançar aqui um evento das rides e aí eles fazem um, eles dão uma tonada, uma ride velha qualquer e faz um desafio, sei lá, introduz dungeon antiga dentro de Mítica Mais e... Não sei, mano, alguma coisa eu acho que eles vão ter que fazer se eles querem manter o nível de assinatura, né? Porque senão eu acho que o pessoal vai começar a cancelar a torta direita. Eu conheço gente, inclusive da minha guilda que a gente se diverte que a tendência é que dê uma cancelada durante um período. Fique parado, sem jogar e depois volte. Não duvido que aconteça, não. Vamos ver. Tá aí, fica aí o mistério, né, do que vai rolar. O mistério do que vai rolar. É... Alguma coisa positiva pra gente falar até hoje? Tem o buff dos tanques. Tá. Essa semana teve... Todos os tanques vão passar a receber... Vão passar a tomar 10% a menos de dano. Mágico e físico. Isso é pra todos os tanques, sem exceção. É... O... O DH, se eu não me engano, é... Tem uma vírgula nessa questão. Por que será? Por que será? Não, porque eles tinham um bug que tava fazendo com que eles tomassem muito menos dano mágico do que eles deveriam tomar. Então, eles consertaram esse bug, o que significa que agora ele tá tomando 10% a mais de dano mágico. Né? Caraca. Ele deu 15% e ganhou 10%. Então, ele... Ele tá tomando... 5%. Acho que é essa a conta. Enfim. 15 menos 10, 5%. Ele tá tomando menos... É. Não sei. Ele tá tomando menos 10%. Ele vai tomar 10% a mais de dano mágico. Alguma coisa assim. Tá. A temática não é meu forte, eu não lembro dos números todos, mas era alguma coisa assim. É porque tá todo mundo... Virou... Tipo, virou... Padrão pra todos os tanques. É... No caso de a gás, específico, ele tem uma... Uma trait que reduz todo o dano que ele toma em 15%. Isso tudo vai subir, se não me engano, pra 20. Essa do DH. Ah, tá. E todos os outros tanques tão ganhando um efeito em algumas habilidades específicas passivas que eles têm que vai jogar pra 10% pra todo mundo, entendeu? Entendi. o DH, enfim, foi ajustado em 5% pra cima, não 10%. É porque ele tava distoante, pelo menos em Mítica Plus ele tava distoando, né? Mas, é, tem, enfim, tem argumentos a serem dados pra todos os aspectos. Mas, enfim, a questão do DH é complicada porque o destaque do DH em Mítica Plus dá por vários motivos. Um deles, obviamente, era a quantidade de dano mais tomado que era quase zero pra DH. Nunca foi uma preocupação pra DH em Mítica Plus. nessa expansão especificamente. Porque tava bugado e, enfim, a gente não sabia mas a gente aprendeu. É, mas a principal vantagem do DH era, ele tinha um dano de snap de agro muito grande, né? Que é, pra quem não sabe o que é isso, ele consegue dar um burst muito grande, então ele cria um agro gigantesco muito rápido, né? E aí ele vai manter os móveis batendo nele e ele consegue quitear muito bem. Ele não depende tanto dos outros quanto alguns outros tanques pra conseguir quitear de forma efetiva os ex. Essa era a principal vantagem do DH. Ele conseguia pular, gerar um monte de agro, ficava tancando ali durante alguns segundos, né? Tipo, sei lá, 10 segundos tancando ali, que ele tava com algum cooldown ativo, alguma coisa assim, e ele já pulava pra longe enquanto o pessoal terminava de matar o pack, né? Então, e por isso ele conseguia sempre ficar vivo. Essa era a principal versatilidade do Demo Hunter. Outros tanques conseguem quitear muito bem, mas não conseguem gerar tanto agro, por exemplo, o tanque brumaster. O brumaster tanque, ele consegue chegar lá, só que até ele gerar o agro pra ele conseguir correr, ele tem que ficar muito mais tempo que o DH precisa. o druida Guardian, por exemplo, ele não quiteia tão bem assim, ele não gera muito agro, mas ele não toma dano nenhum, então você tem que botar na balança, só que ele fica perdendo o agro o tempo todo, porque druida feral Guardian não dá muito DPS, então ele não consegue gerar muito agro. Todos os tanques, de uma forma geral, estão com problema de agro, o único que não tinha de fato é o DH por causa desse meta de kiting. Aí você fala, ah, mas o Paladino Prot dá muito DPS. Dá muito DPS, ele segura muito o agro, só que ele morre. Ele tá papel, tá usando tecido. O Paladino Proteção tem um problema, isso não sou eu que eu tô falando, isso aí é gente que sabe do jogo, entende do jogo, em pedra 15, Paladino Proteção, quando ele chega pra bater, quando ele tá tankando mesmo pra valer, ele morre porque ele não aguenta o dano, ele tem pouca vida comparado aos outros tanques, e ele sofre pra conseguir ficar vivo. O Warrior, excelente pra kitar e tudo mais, mas ele também tem o problema do DPS, e Decabland sofre do mesmo problema do Paladino de Proteção, menos o dano que o Paladino de Proteção dá. O Decabland morre porque ele não consegue sobreviver às portadas, apesar dele se curar muito bem, mas ele não dá dano nenhum, então ele não tem água. Enfim, tem N problemas pra vários tanques. Esse buffzinho de 10% deve fazer uma diferença considerável pra principalmente o Druida e o Monk, e possivelmente o Warrior. Pro DH, sinceramente, eu não acredito que vai mudar tanta coisa assim. Por quê? O dano físico tomado que eles já tomavam mais, não era o ponto forte deles, eles estão sendo buffados. É um buff menor, é 5% só, eles vão ficar com 20% de redução, mas é um buff. e o dano mágico, se você for quebrar, se você pegar uma Mítica a mais e você olhar no final o dano tomado por cada habilidade, você vai ver que a grande maioria do dano que você toma em qualquer Mítica a mais, qualquer uma delas do conteúdo que nós temos atualmente, a grande maioria do dano que você toma é físico, não é mágico. Tem algumas habilidades mágicas que são mais perigosas do que outras, um exemplo bom é o próprio Prideful, o Prideful dá dano mágico em área, mas ele está dando dano no grupo inteiro, não só no tanque, tem alguns casts em particular de boss, de alguns minions que são doídos, eu diria, mas não tem nada assim, ah meu Deus, eu não tenho como lidar com essa situação, entendeu? Dano mágico, o dano físico é o principal problema que gerava esse meta de vamos ter que kitear essa merda o tempo todo sem parar, entendeu? E outra, você sabendo que você tem um tanque que ele está com uma dificuldade em tal lugar é mais fácil, nesse caso do DH, do healer se preparar e até o próprio tanque saber, ó velho, eu preciso de um cooldown agora, se o healer não está ligado, então facilita a comunicação também. Dano mágico costuma ser muito mais previsível do que físico, um dano físico é melee de mob, quem mitica mais é o que dói muito nessa expansão especificamente, se você for olhar, comparar o dano que os mobs das dungeons dão nessa expansão com BFA e até Legion, tá louco, não tem nem comparação, cara. Aqueles cachorros de House of Atonement, que é a... qual que é o nome? É penitência? Alguma coisa é penitência, qualquer, salões da penitência, salões da... Ah, sei lá, agora me confundiu, mas é a qual que fica lá no norte de Revendret, não é? Não, essa é Sanguine Death, é a que fica no leste de Revendret. que você puxa normalmente o mob... Tem aqueles hunter que buffa os cachorros, que ficam traves, que o primeiro boss fica todo mundo perto pra não tomar o dano. É... os mobs naquela dungeon, apesar de ser uma das dungeons mais fáceis de se fazer, se você não souber o que você tá fazendo como um tanque, eles vão te matar. Sanguine Death, Eden, eles dão muito dano no tanque. E é dano de tipo, no tapa mesmo, não é nenhum dano assim, mágico, ou parou pra castar, tá vindo um dano grande, usou o cooldown, não, é constantemente dano no tanque. Isso pesa bastante pra maioria dos tanques, inclusive pro DH, e é justamente por conta desse problema que o DH tá tão acima dos outros, é pela questão do pula, agra, dá muito dano, pega o agra, pula pra longe. Pula de novo, dá tempo de curar. Pra conseguir evitar o dano. Todo DH, tanque, se você for pegar, para pra assistir um stream ou algum vídeo no YouTube do pessoal fazendo pedra vinte e tantos, vinte e vinte e tantos, quase todos os vídeos dos tanques entram, fazem o que tem que fazer ali e começam a quittear. Porque se ele ficar ali naquele meio do bolo ali, ele vai morrer. Não tem o que fazer a respeito, sabe? Ele morre. Ele entra com os cooldowns, na hora que o cooldown tá acabando, ele pula pra longe e aí vem os CCs, vem stun, vem slow, ring of peace, knock back, a flechinha do Hunter, não, o Fear não, porque o Fear, se você usa qualquer coisa, quebra o Fear. O Fear não entra. Aquela flechinha do Hunter aqui da Root, colocando. Sim, sim. O panchote, começa a rolar isso tudo pros mortos continuarem. Mas nem o Fear do DH, que os caras ficam parados? Continuar dando ao E pra matar tudo. Mas o tanque já não tá lá há muito tempo. Ah, tá, 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 tá. É algo que eu espero que mude isso de forma significativa. 10% parece pouco? Parece, mas eu acho que vai fazer uma diferença brutal. Principalmente pra tanques que tem mais dificuldade de gerar agro. Os tanques que não aguentam, tipo, que tem que quitear, mas não podem porque eles vão perder o agro, eu acho que esses 10% vão fazer um impacto bacana na habilidade deles de sobreviver durante esse período que eles precisam estar ali, presos ainda no grupo pra manter o agro dos bichos. Mas vamos ver o que vai dar. É legal. Bom saber que tá tendo essa diferenciação aí. Ah, e teve mais um fixo. Que o Pelagos dos kirianos, né, que é o... Se eu não me engano dos kirianos é o trait que todo mundo tem. Eu acho que... Eu tenho a impressão que eu já comentei isso no podcast passado. Acho que não. A última trait dele é reduz o dano mágico em 3%. Só que ela tava fazendo o inverso. Então ela tava aumentando o dano mágico. Jura por Deus? É. Isso tava bugado desde o início da expansão. É... Então... Usando o Pelagos na verdade tava tomando 3% a mais de dano mágico. Ou seja, 6% a mais do que você esperava tá tomando. Por conta dessa trait. Porque ela era pra reduzir 3. Ela tava bufando 3 do mob. Então, né, você... Eu fico inconformado com algumas coisas. Tem um ginho. Isso daí é uma delas, velho. Isso é grande. Enfim, isso foi corrigido também essa semana ou vai ser na terça-feira. Alguma coisa assim. Que eles identificaram isso agora. O que é compreensível porque é um número muito pequeno. Então você registrar essa diferença quando é todo mundo agindo igual, entendeu? Sim. É mais difícil de você achar porque não parece uma anomalia. Como tá todo mundo ali naquele número... É... Eu imagino que eles viram acharam estranho mas falaram mas tá todo mundo assim. Não é possível, entendeu? E aí... Enfim, demoraram pra identificar o problema mas identificaram agora e parecem uma quantidade então se você tava... Se você era um quiriano e usava o Pelagos como seu Soul Bind você vai passar a tomar 3% a menos de dano mágico no futuro próximo. Ou já tá tomando. Não tenho certeza. Enfim. É... Bacana. Isso é bom deles terem identificado. É ruim que demorou tanto mas enfim. vamos ver o que mais que a gente pode esperar dessa expansão. É... Vamos levando vamos tocando vamos fazendo vamos jogando conforme a gente vai tendo informações e vai sabendo das coisas a gente vem trazendo aqui pessoal vai conversando vai fazendo aqui o meio de campo jogando esse tipo de coisa. Mais alguma coisa seu Temujin? Acho que não Cojinho. É que tá... Já faz algumas semanas que tá parado né? Infelizmente vai ser meio esse marasmo até o 9.1 até o 9.1 até agosto de Deus nossa que agressivo velho até o TBC é beta que saiu essa semana mas eu não vou jogar não tenho menor interesse então não sei se você já chegou a testar. Então eu cheguei eu recebi o TBC só que eu fui felizardo assim como algumas poucas pessoas que o TBC a hora que instalou corrompeu todos os arquivos do WoW então eu tive que tirar tudo e baixar tudo de novo e jogar e aí eu cheguei a baixar de novo eu entrei mais uma vez mas eu tipo eu sinceramente gente é assim eu entendo quem gosta quem está na vibe de jogar e eu inclusive estou com um personagem no clássico jogando aos pouquinhos está divertido não vou negar está divertido ir lá mata faz gol está mais divertido você gerar gold porque é difícil fazer gold no clássico do que realmente jogar então eu consegui até agora 105 golds estando no level 33 e é engraçado porque tudo que você faz você guarda e vende vende por silver vende por copper não sei o que e ganha lá um dinheirinho então pra mim era mil né é era mil exatamente então pra mim está divertido neste ponto então voltando ao BC que eu estava falando então fazer um negócio no beta que é custioso não é estimulante pra mim pra depois vir e talvez eu querer jogar que eu acho que não eu já estou falando isso pra todo mundo eu preferi quitar do beta legal quem gosta por exemplo o Osmond Gold está lá todo empolgadaço fazendo e jogando legal legal sigam ele ou quem estiver fazendo e GG mas eu obrigado dei uma quitada nisso compreensível eu não assim eu eu tenho aquela minha política de tipo você tem suas memórias e tal você adorou jogar o BC e tal mas vou falar de novo o O é a respeito de quem você estava lá junto e depois que você fez uma vez você voltar e refazer a mesma coisa nunca vai ser igual então eu não volto atrás eu não gosto de ficar voltando atrás é o motivo pelo qual eu não costumo fazer timewalk eu não costumo fazer navio enfim aproveitando que a gente falou de BC vamos deixa eu comentar você acha que é legal essa ideia que foi dataminada do do Red a possibilidade de você ter uma edição de colecionadora ao qual você vai receber itens de brinquedo e uma montaria exclusiva que parece que é para usar o o Red dataminou uma possível edição de colecionador do Burn Crusade Classic nessa edição de colecionador as pessoas vão ganhar um brinquedo lá de Demon Hunter o portal negro e uma montaria exclusiva que muita gente está batendo o pé falando não você vai ganhar essa montaria no retail mas o o Red deixou claro que ele só achou esses dados dentro do do beta do do BC então dá para se entender que eles estão gerando talvez tenha uma edição de colecionador que você vai pagar mais lá que é a forma que eles estão achando para monetizar se você está ganhando uma mount no BC é algo considerável porque mount no BC ainda era bem caro e difícil de pegar mesmo a mount eu lembro que quando eu entrei no BC eu ainda não tinha minha montaria na época de velocidade no chão quando eu comecei a expansão porque eu não comprei no Vanilla não consegui juntar os mil gurus na época para comprar então eu só tinha minha montaria entre 60% se você está ganhando uma montaria épica é substancial o ganho com uma edição de colecionador se for botar no BC e eu diria que deturpa um pouquinho o conceito do clássico obrigado Temujin puta que pariu obrigado porque eu estou falando isso e muita gente está dando com os ombros as pessoas acho que não entenderam não é que precisa ser tudo igual como era no clássico porque eles já estão até pensando em colocar gráficos melhores no clássico mas eu acho que tira um pouco da ideia de você jogar o BC clássico da dificuldade da essência dele entendeu outra coisa que assim eu não me importo foda-se se você vai ganhar um portal negro que ninguém consegue mais que custa 850 dólares o brinquedo mas eu acho sacanagem com quem dropou na carta e o cara tem o item que é algo exclusivo ser dado para todo mundo eu não ganhei um segundo banana você acredita? eu sei eu não ganhei um segundo banana eu também não me importo até porque eu não doei eu ia ser beneficiado mas eu não acho sei lá é assim eu não me importo mas eu penso nas pessoas que por exemplo droparam a carta ou compraram que quiseram pela exclusividade para mim é o mesmo sentimento de você ter feito por exemplo uma conquista que te deu um título e depois todo mundo dá para todo mundo depois do pet acabar você tira a exclusividade da coisa que tira a graça dela eu diria é literalmente o motivo pelo qual a Head of the Curve e Cutting Edge existe no jogo você conseguiu se comprou se não comprou não me importa você tem um ativo de falar Cutting Edge e Head of the Curve para que ele tira certo? se pegou a montaria não pegou a montaria enfim o prestígio do Invincible a montaria do Meat King é pela raridade dela exato se todo mundo estivesse andando por aí no Invincible ele não ia ter graça nenhuma quer dizer não ia ter graça nenhuma não porque é uma montaria que tem uma aparência legal mas parte a grande parte do charme de qualquer montaria no voo é a exclusividade dela a montaria do Deathwing por exemplo que todo mundo ganhou quando estava jogando na época é uma montaria super legal eu acho uma montaria fantástica mas todo mundo tem então ela não tem o mesmo charme ela vai ter um charme daqui a alguns anos é talvez uma outra montaria que eu tenho que outro dia alguém veio falar pra mim que estava super com inveja de eu ter a montaria não era nenhuma montaria de uma super dificuldade não lembra aquela montaria do acho que foi pra Pandaria pra Guardados do Treino você tinha que assinar durante um ano o jogo você ganhava o coração dos aspectos ah o Tirael é pra Pandaria e aí você ganhava o D3 e ganhava e a montaria do Tirael e ia de brinde ia pro PT ia pro beta teste do Pandaria o beta teste do Pandaria sim é uma montaria muito legal é uma montaria legal e tudo mais e hoje ninguém mais consegue pegar então só tem essa montaria quem fez essa parada lá atrás sim eu fiz e aí um cara outro dia da minha guilda me viu quando eu estava montado nela falou pô eu tenho a pena até hoje que eu não fiz isso porque ele jogava na época mas ele não fez a assinatura de 12 meses do coisa pra poder pegar é na verdade você se comprometia a ficar 12 meses eu estou pagando eu podia cancelar exatamente não se você cancelasse você perdia todos os benefícios perdia cavalo perdia esse tipo não acontecia isso mesmo é mas é exatamente mas é isso que você se comprometia todo mês estar lá pagando você podia cancelar mas perdia todos os benefícios isso foi do Pandaria pro Wilders of Gêner não foi? não não foi pro Pandaria eu tô fazendo coisa pra você na época não eu reclamei não eu tenho quase certeza que sim o Tirael foi pro Pandaria cara o Tirael foi pro Pandaria eu lembro de eu reclamando com algum lugar falando que era uma sacanagem aqui ó promoção Diablo 3 Anual Pass porque quando saiu a promoção ela inicialmente não ia ter aqui no Brasil e eu me lembro de ter ficado puto com isso e eu reclamei em algum lugar eu achava que tinha sido tipo no 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 como é que chamava? aquele programa que a gente fazia reset eu pensava que ia ser de um reset que eu fiz que eu reclamei disso ah eu fiquei bravo e xinguei então foi aqui ó for a short time on December 20 de 2017 a montaria ficou avalable né disponível pra comprar então começou em dezembro de 2017 então é um pouco tempo assim é tá aqui ó tirael charge é uma montaria que você podia obter assinando ou 2017 coja calma calma deixa eu terminar de falar aqui é que eu li uma outra parte aqui que era pra Taiwan é assim ó tirael charge é uma montaria que podia ser obtida com uma assinatura de um ano de um ano de anual pass ela foi ela teve avalable né disponível de abril dia 30 de abril de 2012 2012 então foi para quem quiser saber eu estou no Opedia vendo que é o Gamepedia do Opedia que é alimentado pelos próprios devs do World of Warcraft entendeu é que ela voltou a ser poder comprar em Taiwan em 2017 e depois foi desabilitada de novo foi isso mas é ó ela entrou no patch 4.3.0 ela foi adicionada a Cataclisma eu eu bom com relação finalizando o raciocínio dessa edição de colecionador aí eu acredito que esses itens sejam pro retail tá todos eles sem exceção eu não acho que seja pro BC talvez o Dark Portal seja pro BC porque aí não tá impactando o gameplay é só um toy o outro toy também são dois toys são dois toys e uma montaria mas não existia um Demon Hunter com o BC isso é o ponto é um toy de Demon Hunter o Temujin é um toy que a hora que você usa você dá um aspecto de Demon Hunter não sei explicar mas era de TCG também mas é um toy que te dá não sei se te dá a aparência do Chifres ou da Glaive alguma coisa ou é uma bola é um é um brinquedo é um toy entendeu toys existiam na época do BC? já já existia toy você tem você tem patches do clássico e aí os toys na bag né por isso isso exatamente 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 você tinha que pegar o bag ou do banco ai não tá na bag tá no banco então o slot do banco você tá usando entendeu jogava tudo fora jogava tudo fora cara tipo tinha um toy que hoje em dia é extremamente raro eu joguei fora é provavelmente eu fazia tudo eu tinha de tudo só que eu jogava fora o que não me interessava toys porque o espaço de bag era raro mano tipo não tinha muito espaço ainda mais que eu era hunter velho tinha que guardar munição ainda significava que você tinha uma bag a menos até o durante o class então o espaço de bag era complicado cara tipo pra toda a guia montaria e tudo mais você tinha que ter a montaria eu tinha uma só a montaria que ficava na bag e era só ela não tinha outra eu escolhia que eu ia ter e eu ficava com ela eu joguei muita montaria fora muita montaria fora porque eu não eu queria eu escolhia a mais legal e ficava com ela tá enfim né não era foi foi o o espaço de bag era crítico na época eu lembro sim exatamente então é sei lá se isso aí seria bacana pra entrar no BC eu acho que não eu acho que ele não me tem então eu também é assim sinceramente é o que eu falei eu não me importo eu tô pouco me lixando já usei muito o portal negro mas eu penso nas pessoas exatamente que pegaram o item pela exclusividade ou queriam entendeu eu acho que que é legal a ação da Blizzard é mas eu acho que ela vai magoar uma parte do público dela tudo bem que ela não tá se importando com isso mas eu eu acho que não levar essa em consideração ou então é uma coisa às vezes que eu falo faz o portal negro mas faz o portal negro em vez de ele ser igualzinho o portal negro do toy faz ele um pouco diferente muda a skin entendeu eu sou super a favor disso porque que nem o urso de Zulaman que saiu eles podiam ter feito banana albino exatamente entendeu sabe eu sou muito a favor muda a skin a Blizzard é imensamente conhecida por fazer reskin das coisas né enfim é uma postura da empresa que eu sinceramente acho que vai deixar mais gente triste entendeu com o conteúdo eu acho que sim eu acho que sim o pessoal do World of Warcraft o que eu vejo pelo menos na comunidade brasileira é muito reclamão né mas eu acho que isso é da comunidade em geral do World of Warcraft então eu acho que vão ter pessoas que vão reclamar se vai ser um número grande talvez não porque como a maioria das pessoas não tem elas vão ficar contentes talvez o número de reclamações não seja tão significativo quanto o número de pessoas que vão falar porra que da hora tô com o portal negro e beleza paciência com relação a reclamar faltando aquela coisa que a gente já comentou aqui antes a pessoa que tem o que reclamar costuma ser muito mais vocal do que aquela que não tem reclamação mínima tipo só tem elogios por exemplo o protesto e a reclamação é muito mais comum do que o elogio é muito simples isso é da humanidade tá não é nem só tu tem jogador de gol não é muito raro você ver alguém vir falando bem ou dando um elogio pra alguma coisa e é muito comum você ver quem tem algo a reclamar ser vocal e falar e gritar pro mundo ouvir né então a população satisfeita costuma ficar quieta ela não tem ela não fala muita coisa e a população que tem algo a reclamar costuma ser extremamente vocal é por isso que a gente tem esse 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 efeito megafone né o público do outro é extremamente insatisfeito o barulho o barulho né é mais intenso do que o silêncio óbvio então a galera faz a galera que não tá gostando é muito mais barulhenta do que a galera que tá satisfeita e tá enfim tocando a vida e deveria mudar né porque porque é tão legal receber um elogio é tão legal falar coisas boas entendeu principalmente na época que a gente tá vivendo né se as pessoas se elogiarem mais que nem porra Temujin você é um cara tão legal você tem pensamentos tão bons sempre colabora então esse tipo de coisa acho que é legal todo mundo escutar na atual conjectura que as coisas estão até pra isso é legal pra fechar o podcast depois tem uma notícia legal enfim é isso é só pra só queria falar isso acho que tipo mais amor entendeu menos guerra tem uma notícia bacana pra falar aquela guilda de surdos matou o Denatris heróico essa semana caralho velho que foda e é uma luta difícil Denatris heróico é uma das lutas heróicas mais difíceis que eu fiz das últimas duas três expansões eu acho é uma luta difícil mesmo não é uma luta fácil de fazer principalmente se você não escuta porque é uma luta que requer muita movimentação e coordenação no grupo então é é realmente um grande um grande ativismo se eu esqueci a palavra em português perdão qual que é a palavra em português por aqui conquista conquista exatamente é uma grande conquista parabéns aí para o pessoal da Undaunted boa legal legal parabéns então então é isso senhor Temujim podemos finalizar podemos bom pessoal é um grande abraço para vocês foi um prazer estar aqui desculpa se eu não fiquei putaço para a alegria de vocês eu não fico putaço com esse tipo de coisa mas enfim esse seu comentário aí se vai me xingar xinga com respeito pode reclamar não me incomodo vocês reclamarem enquanto eu não seja mantido o respeito e seu like o like é importante e se você puder me dar uma força aí para o Koja ou com o Prime lá na Twitch ou com uma assinatura na Twitch ou virar membro aqui do canal o Koja merece o conteúdo está bacana sempre saindo um vídeozinho bacana saiu um monte de vídeo agora essa semana e um monte não eu vi dois não sei se teve mais o Magic Legends né Koja isso show de bola o joguinho parece que vai ser bem divertido dá uma olhada lá no canal tem umas coisinhas o Koja está olhando os outros joguinhos alternativos para quem está chateado com o O acho que a mensalidade está cara continua no Koja que tem vários joguinhos bacanas que ele divulga de vez em quando para a gente ver isso aí galera um grande abraço e até a próxima galera então é isso queria saber o que você achou se você curtiu não curtiu não esquece se inscrever deixar seu like ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal aproveita deixa um comentário aqui embaixo ele é importante ele me ajuda a dar engajamento no canal se você puder curtir e compartilhar indicar esse vídeo para alguém me ajuda ainda mais não esquece também que eu faço live stream os lives acontecem de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá no twitch.tv barra Koja Gamer aos sábados tem sorteio quem ganha escolhe o prêmio entre eles 30 dias de exit lag que é o melhor ping buster do mercado você pode utilizar por 3 dias de graça para testar e graça é uma parceria que eu tenho com a empresa se você utilizar o código Koja você tem 20% de desconto eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo